Sr. Coelho, qual é a razão desta iniciativa aqui junto ao hospital com o vice-secretário? Este assunto que eu vou falar gera o conhecimento dos madeirenses e porto-santenses. Como todos sabem, o Banif desapareceu, deixou de ser um banco dos Ilhéus. Era o banco do PSD, era o banco onde o PSD ia se abastecer de dinheiro para os seus negócios. E não é por acaso que os políticos de Tupo, aqui da região autónoma da Madeira, do PSD Madeira, pertenciam aos quadros superiores do banco, aos quadros de administração do banco. Eu hoje trago aqui dois senhores que são dirigentes do Partido Social Democrata, altos dirigentes. O Sr. Tranquada Gomes, que é Presidente da nossa Assembleia, e o Sr. Miguel de Sousa, que é Vice-Presidente. Além de estar reformado, recebe mais uma pipa de massa para ser Vice-Presidente da Assembleia. E ambos estes senhores tinham cargos importantes na administração do Banif. Qual era o objetivo deles? Facilitar a vida ao PSD e à oligarquia que andava à volta do PSD. Facilitar empréstimos, mesmo que as entidades que iam contrair os empréstimos não dessem qualquer garantia de pagamento. Interessável era emprestar o dinheiro, que era de todos nós, e satisfazer o egoísmo e os negócios dos senhores do regime. E o resultado foi o que se vindo, foi o que nós vimos. O banco foi à falência, com a correspondente desgraça financeira de milhares de imigrantes madeirenses, espalhados pelo mundo. E além de milhares de madeirenses imigrantes, muitas centenas aqui da nossa própria terra, que também perderam, portanto, as suas economias. Tudo o que ultrapassou a 100 milhões de euros foi tudo à vida. E agora, que dizer da atitude do Governo da República, tanto o Governo do Dr. Passos Coelho, como o Governo do Sr. António Costa, que vieram, portanto, injetar milhões e milhões de euros para salvar aquilo que restava do Banif. No tempo do Sr. Passos Coelho foram investidos milha e cem milhões de euros. E agora, com a venda novamente do Banco Santander, o Governo da República acaba por investir dos nossos impostos mais 800 milhões de euros. E nós temos que relacionar isto com a situação do Estado em que vive a assistência médica aqui na região. Temos necessidade de um hospital, não há dinheiro. Um novo hospital, não há dinheiro. É preciso contratar médicos, também não há dinheiro. É preciso contratar enfermeiras e mais técnicos de saúde, não há dinheiro. Mas há dinheiro para salvar estes bancos e para salvar estes ladrões do PSD, que têm vivido à custa dos contribuintes e à custa dos depositantes do Banif. E agora, que dizer das desgraças que ultimamente têm acontecido na Madeira? Suicídios, pessoas que se suicidam porque não têm qualquer assistência do ponto de vista psicológico. Não há assistência nenhuma médica, nem assistência financeira para estas pessoas que estão, portanto, na pobreza absoluta. Porquê que isso acontece? Porque o dinheiro não é para ajudar aqueles mais fracos, aqueles que sofrem, mas sim para ajudar os grandes banqueiros e ajudar os ladrões que roubaram o banco. Porque há um destes senhores do PSD, tudo bem calados, depois de falarem o banco, roubarem milhares de madeirenses, eles estão calados, não falam nada, reduzem-se ao silêncio, mas nós sabemos que eles estão os ladrões da nossa economia. E é por causa destes senhores que eu tenho aqui, e de outros iguais a eles, que os madeirenses, quando chegam aqui ao hospital, precisam de medicamentos, precisam de uma assistência médica, como deve de ser, não têm. Querem fazer uma intervenção cirúrgica, vão para as famigeradas lista de espera, onde esperam meses e anos. Consultas externas, a mesma coisa, meus amigos. Porquê? Porque não há investimento na saúde. O dinheiro é para investir, para salvar bancos, é para ajudar os ladrões do sistema. E é por isso que o nosso partido está aqui, para alertar os madeirenses e portossantenses, para não votar nesta gente, porque esta gente só rouba o dinheiro dos contribuintes e rouba o dinheiro dos trabalhadores.